Primeiro-ministro Tarumatangroak, a visita para o edifício do Ministério Público e a Vila Verde de Ali, onde cumpre convite a Procuradoria da República e o âmbito aniversário do Ministério Público na BC Celebra e a Lorongrua Nulufu no outubro de Nane. Antes, nem convidou-se a ex-tetular Sira Balon Hanessan, ex-presidente da República, ex-primeiro-ministro na Mó Sociedade Civil Sira, e a visita, a entidade de Sira Balon Hanessan, funcionamento do Ministério Público na Mó Sociedade Mensagem Construtivo para Desenvolvimento e Instituição. Procurador Zara da República, José da Costa, se me explica, se é o Governo Tarumatangroak no dar último convidado na Bihala Visita para o Ministério Público. Durante a visita, em Coraz, o Ministério Público continua a desenvolver-se o atendimento na pediaque da comunidade ou de acesso à justiça. Eu li, minha sobrinha, vou ter acesso à justiça, é da Nema, a Santa Sira, e, mas eu não aprecia que ela imagina que, afinal de contas, o Ministério Público ultrapassou 20 anos, no ano 2000, estou em Lóron, mas é macane, o Ministério Público continua a preparar-se, porque desafios, o INSEMAI, vai ir até a colher quando vai combater a criminalidade a nível nacional. A Odebera Reis, a Sociedade Civil Sira da Mensagem, vai dizer, o Ministério Público continua a reforçar para defender o Estado de Direito Democrático. E a instituição, onde bem, era quase cia, o aluído da Nessane, representantes, se vê, ser mais uma Nessane. E o ex-Premiro-Ministro, ex-Premiro-Ministro, ex-Presidente da República, mostrou mensagem, e serviu mensagem da Letán, a Micoleta, agora prepara-te a ideia para a Bambuírua, para que ela vai instituição sair da Nessane, ponto de partir da Minera para continuar a reforçar a Nessane. Além do Nessef Executivo, o Nemos visita o edifício Fom Futuro Gabinete Central, combate a corrupção e a criminalidade organizada no Gabinete Contencioso Estado, na Bidadão Unê, e ela faz a construção. O edifício Fom Unê, o Andarida, na Bemoro Proteção Raleu, construiu o orçamento montante do Rirunato Cito Resen. Jacinta Gonçalves, Lamberto da Silva, de Amém.